sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje estamos aqui para fazer uma divulgação. Aliás, duas, dois eventos vão acontecer no dia 13 de junho, no Leão Denir. Mas hoje a gente vai falar de um, que é o encontro sobre a obra social Antônio de Aquino. A gente sempre fala, nesse conversando sobre a mediunidade, da importância da vinculação do médium a uma atividade assistencial, a uma atividade social, né? Há uma atividade que ele vai ser estimulado a trabalhar no bem. Porque nós necessitamos desse estímulo na continuidade da nossa vida, né? Na sintonia, nas afinidades, naqueles amigos espirituais que nós conseguiremos atrair se estivermos sintonizados com a obra do bem. E, na verdade, vamos ter, no domingo, dois encontros. Um é das casas espíritas que a gente deve falar na quinta-feira. E esse primeiro é o encontro da obra social Antônio de Aquino. O vigésimo quarto encontro da obra social Antônio de Aquino. Então, vamos ter duas companheiras muito queridas no nosso coração, a nossa Diana e a nossa Lucien, que vão conversar conosco acerca da proposta deste encontro. E aí, a gente está saudando a nossa querida Diana, que vai chegar para responder uma pergunta para a gente. Afinal de contas, quem é Antônio de Aquino? Diana, a palavra é sua. Bom dia, Deusa. Bom dia, ouvintes e colaboradores da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Diana e sou trabalhadora do Centro Espírita Leão Deni e da obra social Antônio de Aquino. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma divulgação da doutrina espírita. Hoje, viemos divulgar o vigésimo quarto encontro espírita sobre a obra social Antônio de Aquino. Obra essa, filiada ao Centro Espírita Leão Deni, que acontecerá no dia 13 do 6 de 2021, com o tema Temos o que somos. Interessante o tema, não é mesmo, meus irmãos? Esse tema é título de uma das mensagens de Antônio de Aquino contida no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, publicação da nossa editora CELD, que foi, a base, está sendo a base do desenvolvimento do nosso encontro, trazendo a reflexão da importância do desenvolvimento moral do espírito e da nossa responsabilidade das nossas ações. Mas antes de divulgarmos o encontro propriamente dito, vamos saber um pouquinho desse espírito Antônio de Aquino, que é um dos mentores do Centro Espírita Leão Deni, do Centro Espírita Antônio de Aquino e da obra social Antônio de Aquino. Será um pouquinho mesmo. Então, através do nosso e saudoso querido Ortivo Panfiro, em conversa com o próprio espírito Antônio de Aquino, foi revelado que nasceu no século XVII, na Itália, na cidade de Pisa, filho de família bastada e muito cedo tornou-se órfão de pai e mãe. Mas na fase adulta, entrou para a vida religiosa, filiando-se a um convento no seu próprio dizer, foi recebido por esmola. Tornou-se um pregador conhecido de sua época e pregou por toda a Europa. Só que em suas andanças, observou que havia muita dificuldade e pobreza no mundo. Chegou à conclusão que o verdadeiro Evangelho não poderia se limitar à pregação. Era necessário a dinâmica da modificação interior. E sua pregação era reconhecida pelo seu amor e sinceridade pelos grandes senhores. Então, lhe foi cedido um castelo em ruína, onde montou um pequeno núcleo de assistência social. Então aí, Antônio de Aquino, além de minimizar as dificuldades e as dores daqueles pobres, também lhes pregava o Evangelho do Senhor, o verdadeiro Evangelho, esse que nos leva às mudanças interiores. Com sua escolha em ser o divulgador do verdadeiro cristianismo, não agradou a igreja da época, que pregava o anti-Evangelho e sacrificara-se pela verdade, por isso tornou-se alvo de acusações falsas. Foi chamado de herege, sofreu ironia e foi cruelmente desprezado, vindo a desencarnar cego. Vindo a desencarnar cego. Na desencarnação, encontrou a liberdade de cultuar a verdadeira, a verdade cristã. E é desse modo que o vemos trabalhando até hoje. Quer dizer, desencarnou e continua com seu trabalho, né? Então, Deusa, lembrando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né? Através dessas características que a gente acabou de citar de Antônio de Aquino, no item 11, né? O Evangelho 13 e 11, que nos fala da beneficência, onde o bispo Adolfo de Alger diz assim, Compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide. Ide ao encontro do infortúnio. Ide, principalmente ao socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, ide, meus bem amados. E lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Então, essa característica de Antônio de Aquino, já lá no século XVII, que ele já se fazia dessa forma, com esses trabalhos, de levar, de realizar o trabalho aos menos favorecidos, e principalmente os ensinamentos de Jesus. Então, essa mensagem de Adolfo nos faz remeter, lembrar desse Espírito. Então, que esse Espírito, Antônio de Aquino, possa ser o nosso exemplo de trabalho assistencial, de amor ao próximo, de humildade, de bondade, de verdadeiro trabalho com Jesus. E quando o Céude começou, no seu progresso de definição, para os trabalhos assistenciais, foi escolhido para patrono desse serviço, por sua característica de trabalho e atuação no alívio das dores. Que é isso que a gente procura, Deus, a fazer lá, na nossa obra assistencial, na medida das nossas forças, das nossas possibilidades, minimizar um pouco as dores daqueles irmãos, e também levando a eles o Evangelho do Senhor Jesus. E o Altivo também nos falava, a Deusa deve lembrar melhor do que eu, por ter tido contato mais direto com ele, que quando Antônio de Aquino se mostrava a ele, aparecia sempre envolvido em um campo de lírios. Então, aí está a marca, né, senhor, né, meus amigos, desse nosso querido Antônio de Aquino, né, os lírios que representam a paz, representam a pureza do Evangelho, o amor, a bondade. Então, que possamos sempre, ao lembrar de Antônio de Aquino, ter em mente a importância desse Espírito pelas obras sociais no Brasil. Então, agora, agradecemos, né, a todos por estarmos aqui nessa divulgação, agradecemos a Deusa e a Rádio Rio de Janeiro, né, pela oportunidade. E agora vamos passar, né, as informações do nosso encontro com a nossa querida Luciene. Obrigada, querida Diana, muito obrigada mesmo. E agora, a gente vê nessa questão, né, qual é o tema do encontro, hein? Por favor. Bom dia, Deusa, bom dia a todos. Me chamo Luciene Machado, faço parte do Centro Espírita Leão Deni, e é muito bom estar aqui com vocês. Bem, Deusa, no que toca a organização do Encontro Espírita sobre a Obra Social Antônio de Aquino, nós temos na nossa casa, o CELD, uma estrutura muito bem organizada de divulgação doutrinária, e isso ajuda muito. Para um encontro da casa acontecer, nós temos suporte de vários setores que trabalham interligados, setor de encontros, as divisões de divulgação doutrinária, de ensino doutrinário, os grupos de mídias, a direção da casa, o próprio estudo feito pelo grupo de estudo, né, a equipe do encontro, e por aí vai. Então, existe, assim, toda uma rede de suporte, toda uma rede de apoio que nos auxilia a apresentar lá na culminância, no dia 13 de junho, o resultado desse um ano de estudos e reflexões. Então, a organização, ela começa a ir em toda essa rede de apoio. Como a gente ainda precisa lidar com a questão do isolamento social, o formato continua online, como foi no ano passado, né, e vai ser transmitido pelo canal CELD, lá no YouTube, nesse dia 13 do 6, de 9 às 12, como Diana já falou. Vai ser uma manhã de estudos, de mergulho na doutrina espírita, de reflexões em torno da mensagem de Antônio de Aquino, que é o patrono do nosso encontro e um dos espíritos responsáveis pela direção da nossa casa querida. E aí, todos nós, né, que vamos estar aceitando esse convite que estamos fazendo hoje, e estivermos estudando no domingo, vamos, teremos a possibilidade de estar muito próximos desse pensamento tão amoroso, tão gentil, de Antônio de Aquino, né, tão, assim, preocupado com as questões sociais, também, desenvolvimento social do país. Então, muito, muito interessante. Então, todos que estão aqui escutando, eles serão muito bem-vindos, vem estudar conosco. Esse desafio online, ele é, assim, altamente instigante, desafiador mesmo. Em contrapartida, como favorece a ampliação da divulgação doutrinária, né, Deusa? Porque, é só a gente perceber a quantidade de lives de espíritas acontecendo na internet, no YouTube. Diariamente, nós temos oportunidade de entrar em contato com tanta informação valiosa, e que partem, assim, de vários locais do planeta. Então, é um momento realmente transformador. E, por outro lado, nossa equipe, como todos os que estão vivendo esse momento de isolamento social, porque ainda temos restrições, né, a nos envolver, quanto aprendizado digital foi necessário para todos, porque a gente precisou aprender melhor as questões que envolvem as mídias digitais, as plataformas, para que esse nosso estudo, ele continuasse acontecendo. E, não mais na parte presencial, porque ainda estamos estudando online. Então, foi um desafio aceito pela equipe, e tem ajudado muito a todos nós crescermos também. Como é que vai ser o formato do encontro propriamente dito esse ano? Então, temos um primeiro momento, de uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, que o tema é Reflexões com Antônio de Aquino, também vai estar no canal Celso no YouTube. Após esse primeiro momento, nós estaremos com a oportunidade de participar de cinco centros de interesse, que tem a inscrição prévia, vou falar mais adiante um pouquinho como é que isso se dá. E esses centros de interesse são, abordam esses temas, olha, a transição planetária, o aprendizado na pandemia, o uso eficaz da vontade, Você se conhece realmente? Olha que pergunta interessante. Desapegar para amar mais. Então, esses centros de interesse, quem tiver possibilidade, quiser estudar mais aprofundadamente, porque para chegarmos a eles, nós fizemos, através desses últimos dois anos, o estudo desse mesmo tema, o tema O Que Somos? E percebemos, então, a oportunidade de ampliar, abrindo esse leque de estudo, nesse viés desses temas aí, dos centros de interesse. Então, quem puder vir, será bem interessante, tá? Após, no mesmo momento em que estivermos lá, quem estiver inscrito assistindo através do Zoom, também estará acontecendo na plataforma, no YouTube, o segundo momento com os jovens, é uma roda de conversa com os jovens. E essa vai ser a primeira vez que o nosso encontro vai estar trazendo a evangelização para o formato ao vivo. Porque, normalmente, o que acontece? Os encontros da casa, eles apresentam a evangelização através de mídias, né? Já gravadas previamente, e que a gente pega lá, no site, para assistir com os nossos filhos, ou os jovens assistirem. E esse ano, nós achamos que seria muito importante dar voz para esses jovens, né? A gente precisa dar espaço para os jovens trazerem a contribuição deles. E, olha, vou te contar que essa contribuição é muito interessante, muito, tá muito boa, eles estão muito à vontade, falando, fazendo, a gente teve um treinamento agora, no último fim de semana, muito bom vê-los ali, trazendo esse viés do pensamento jovem da doutrina espírita, e que eu convido a todos que quiserem participar, estar lá assistindo, porque não é só para os jovens, jovens, adultos, está muito, muito interessante. E a gente tem que pensar nessa continuidade do trabalho da nossa casa, né? Porque quem vai dar prosseguimento a esse trabalho, né, Deusa? São eles. Então, a partir daí, e tudo assim, gente, sendo pensado, sendo estudado, na parte deles, com bastante enfoque doutrinário espírita, como é, tem de ser, ou um encontro espírita, não é isso? Bem, já que a gente falou da superação do desafio, a partir desse isolamento social, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre a obra social Antônio de Aquino, e como ela tem lidado com tudo isso ao longo desse, desde o ano passado, né, em março de 2020 até agora. A gente conseguiu manter o atendimento, as 250 famílias cadastradas durante todo esse período, e através das ações sociais, que passaram a ser mensais. Essas famílias não podiam mais ir até a obra social, ainda estamos com esse atendimento suspenso presencialmente, só estamos funcionando com reunião pública. E, assim, para a parte social, nós tivemos, então, a manutenção de ações sociais mensais com doação de gêneros alimentícios e de material de higiene, com todo o cuidado, cumprindo as exigências sanitárias governamentais, exigidas pelo governo, porque essas famílias chegam lá, elas têm que estar com máscara, não vão com crianças, é uma pessoa por família, precisa passar por testagem de temperatura, higiene de irmãos com álcool, e toda a equipe que trabalha também, o mesmo cuidado, né? Então, a gente tem, vocês vão até, quem assistir o encontro, vão ter a oportunidade de ver como isso acontece, numa apresentação que faremos lá, durante o encontro. Essas famílias, né, Deusa, elas já passam por tanta dificuldade, já têm tantos questionamentos, por isso até estão inscritas na casa, para o atendimento social, mas durante a pandemia foram mais penalizadas, escolas fechadas, as mães não podendo sair para trabalho, muitas são diaristas, e aí não podiam estar na casa das pessoas também, pelo isolamento, que é necessário, era bem necessário no início também. Então, o que a gente percebe com tudo isso, Deusa, eu acho importante colocar aqui, é o aumento da solidariedade, como aumentou nesse período, graças a Deus, nós temos recebido muita ajuda em forma de doações de gêneros, para montarmos essas cestas, para montarmos os kits de higiene, e isso, assim, é muito, muito interessante, e até é material de trabalho de um dos centros de interesse desse encontro. Então, assim, além disso, a gente ofereceu também, está oferecendo durante todo esse período aí, a questão do atendimento online, com orientação jurídico, e também de assistência social, tudo no formato online, porque temos um grupo de WhatsApp que atende a todas elas. Então, é interessante trazer isso aqui. E quem vai falar com a gente, a nossa Luciene, ela vem dizendo bem dessa questão da evangelização, do trabalho com jovem, olha, queridos, eu adorei a chamada, porque a chamada, uma companheira fala assim, você sabe onde está o jovem, o que o jovem está fazendo, na época da pandemia? Olha, eu achei muito bom mesmo. Então, Lu, a palavra é com você. Haverá evangelização sim, Deusa, é importante lembrar isso, né? Nós teremos evangelização para todas as faixas etárias, bebês, infância, e como falei, os jovens estarão no canal CELD no YouTube. Para pegar o material para estudar com o seu filho, é só entrar no site do CELD, no www.celd.org.br, clicar no banner, onde está lá a propaganda do EOSA, e que vocês vão conseguir entrar, encontrar o caminho, né? Pois é, e após esses convites que são tão queridos ao nosso coração, a gente fica pensando assim, como é que eu posso participar? Como é que serão essas salas? O CELD vai estar aberto? É, e agora eu fico querendo saber mais uma vez, e aquele meu filhinho, meu netinho que está comigo, como é que vai ficar a participação dele ou a minha, né? Eu consigo fazer isso? E a apostila? Eu voltei a apostila, como é que eu faço para acessar tudo isso? É necessário inscrição? E a nossa participação sempre é importante, né? Se você quiser se inscrever para algum dos centros de interesse do 24º Encontro Espírita sobre a Obra Social Antônio de Aquino, é a mesma coisa. Entra no site, clica no banner do EOSA, e preenche o formulário, que tem lá um formulário para você preencher suas informações, e ao final, entra no grupo do WhatsApp, onde vai receber informações, orientações, e tudo em relativo ao encontro, e o link para entrar no dia 13 do 6, né? Se você quiser participar também somente pelo YouTube, é só entrar no canal do CELD no dia e no horário que eu falei já acima. Bem, esperamos todos vocês, tá? É algo muito importante para nós a presença de vocês. Vai ser uma grande alegria passarmos essa manhã de domingo estudando essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, num momento tão difícil ainda para todos nós. e o que a gente quer mesmo é que possamos aproveitar mais uma oportunidade de estudo. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz a todos. Grata a Deusa pela oportunidade. Bem, amigos, e aqui estamos vivendo mais um momento de convite, mais um momento de trabalho, mais um momento em que os nossos lares, já que o encontro vai ser realizado de forma virtual, em que os nossos lares vão ficar impregnados dessa vibração de amor, dessa vibração de caridade, desta alegria cristã. todos nós, então, estamos sendo convocados para este movimento. Todos nós, então, estamos sendo, assim, convidados para ajustarmos as nossas mentes, aproveitarmos o nosso domingo. Então, já não percam, queridos, domingo, 13 de junho, de 9 às 12 horas. Quem não conseguir se inscrever, não tem problema, vai pelo canal do YouTube do CELD e todos nós teremos, com certeza, uma manhã de muitas alegrias espirituais. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Conversando 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 Conversando